Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente! Olá pessoal, eu sou o Júlio Jamaica e é um prazer estar aqui na Sertão TV. Todo Sertão Central se liga aqui no canal 180 da Brisa Net. Leve para sua casa a TV que é feita para você. Eu também estou aqui, viu? Valeu! Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você!